Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir demarcadas três terras indígenas no norte do país. Vão ser beneficiadas quatro etnias dos estados do Amazonas e do Pará. E um concurso abre mais de 200 vagas para a Fundação Nacional do Índio. Brasil deve movimentar mais de 2 bilhões de reais com as viagens do feriado de Tiradentes. E ainda, plano que define ações de combate a pragas nas lavouras e doenças nos rebanhos vai ser lançado em maio. Estas e outras notícias daqui a pouco, às sete da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!